Fala galera aí do NiceFoot, trazendo pra vocês mais um dia, mais um dia de gravação E hoje a gente não vai falar da rodada que teve ontem, do Brasileirão Felizmente, nosso querido amigo, tá atrasado, Irlanderic Irresponsável, não sei o que aconteceu Você nem sabe o jogo lá, caralho, muito short, camisa com lá embaixo Não deu pra nem aonde, você nem sabe o que aconteceu Que isso, moleque? Aí o drible do cara, caralho, chinelinho Dá um fome aqui no patrocinador Camisa com, parece um vestido Vê esse shortinho, cara, tá de calça, porra? Eu dobrei aqui, tá ligado? Aqui é a calça no patrocinador, chinelinho, azulzinho Mas fala aí, cara, quais são as novidades que a gente tem pra contar hoje? Vamos ver se você tá ligado, como foi o jogo do Flamengo ontem Ah, jogo do Flamengo, eu tava espetáculo em casa Fala aí, eu quero que você me conte o que aconteceu nesse jogaço Jogo do Flamengo ontem que teve goleário em cima do Juventude 4x0 e 4 gols bem palestidos, né? É, 4 golaços, né, cara? Vamos dizer, né? Como sempre, a Rascaeta fazendo aquela jogão A Rascaeta jogou muito 4 gols de cabeça Mas vamos botar aqui em ressaltar, né? Deixar ressaltado que ontem Teve a estreia do jogador Cebolinha E deu assistência mesmo pro jogamento pro último gol Já chegou mostrando o que veio, né? É isso aí, meu Flamengo garantiu os 3 pontos em cima do Juventude E ganhou de 4 gols bem palestidos Confere aí umas jogadas desse jogaço do milhão E o Flamengo não foi o único que teve uma vitória folgada O timão aqui do meu amigo O tal do Corinthians Também teve uma vitória de 3x1 em cima do Curitiba Fala aí, Matheus Mano, é até alegre, até fico contente Durma até melhor quando o Corinthians ganha O mundo é completamente diferente quando o Corinthians ganha Chegou sorrindo aqui 3x1, o Corinthians ganhou em cima do Curitiba Em cima do Curitiba E também teve a estreia de um jogador Que eu tô botando toda a minha esperança nele Assim Eu acho que o Corinthians Esse ano O Julio Alberto O novo contratado aí do Corinthians Teve uma jogada que saiu mais ou menos do pé dele, né? Ele cruzou pra área A bola sobrou E quem fez o gol? Meu querido amigo de calvície Roger Guedes Cara Dá licença aí, ó Não faz isso comigo, meu querido Enquanto as meninas tentam atingir o 18 É cada dia mais bonita Meu amigo, é cada dia mais calmo A calvície é pra todos Corta isso aí, pelo amor de Deus Ah, sim Roda aí os golaços do Corinthians Onde é que você vai fazer? A calvície é pra fazer? A calvície é pra fazer? Outro jogaço também, São Paulo Internacional, jogaço, empate, 3x3, cara, jogaço que termina de 3x3 o empate, na casa do Internacional, não foi mesmo, cara, garantiu, foi, um jogo garantido aí, um ponto pra cada, roda aí o gol, vários gols, gols, golassos, sei lá, roda aí, roda aí, por favor Teve jogão também, Goiás recebeu o Fluminense em casa, mas acabou, não acontece, acabou perdendo com o Fluminense que teve uma vitória em cima do Goiás, vitória apertada, 3x2, mas o que importa, levou os pontos pra casa foi um jogão e teve gol do Germão Keno, é, olha cara, é ele, né, rapaz, ai, gostei da jogatinha, o brasileiro do Brasileirão, Germão Keno, é o maior Keno lá do Mortal Kombat, cara? Ah, vamos lá, sabe o cheiro do maluco, aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, você vê aquele que alguém conhece, ele? Ah, roda aí, os gols e o Keno. E aí, meu querido, teve mais jogo? Teve mais jogo sim, cara, Red Bull por Enedino contra o Fortaleza, Red Bull levou esse jogo pra casa, menos 3x1. E agora fica pra vocês as imagens de Santos e Botafogo, que Botafogo normalmente perdeu, 2x0. Cara, que fase do Botafogo, hein? Que fase, meus amigos. Que fasezinha, confere aí. Teve o gol de Léo Batista, assistência de Marco Leonardo, que Marco Leonardo também acabou deixando o seu. Vou cair aí o gol, por favor. É a semana da goleada, eu falei isso. Atletico Paranaense, que ganhou da atleta contra o Atlético Goianiense. Você conferiu agora? O gol dos Santos. E agora é Atlético contra o Atlético. Fala aí, meu querido goleiro. Mas dessa vez é o Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense. Cara, essa é a semana das goleadas, hein? Rapaz, foi? Gol. Foi gol pra dar e vender, viu? O Atlético Paranaense ganhou aí a sua rodada contra o Atlético Goianiense por 4x1. É isso aí. Vocês conferiram as rodadas de ontem do Brasileirão Série A e agora vamos para a rodada de hoje, não é mesmo? Hoje? Tem jogo hoje. Cuiabá vai receber o Atlético Mineiro e o América a gente está recebendo hoje o Palmeiras. Palmeiras, que é líder. E hoje vamos ver se ele continua a liderança lá, consegue manter os pontinhos a mais. Bota aí a tabela, por favor. Confere aí a tabela. Edito! Eu sou o Edito. Bota aqui a tabela, por favor. Tá. É, aqui na frente. Deixa eu botar a tabela aqui, ó. Aqui, ó. Na minha mão, ó. Consegue? Bota aqui? Tabela aqui na minha mão, ó. Eu consigo botar aqui, ó. E dá sim, o Palmeiras liderando. Hoje ele joga contra o América. Vamos ver se ele consegue manter a liderança. O Corinthians está logo para baixo, viu? Logo atrás do Palmeiras. No rádio do Palmeiras, né? Isso aí. E é isso aí, meu querido. Por hoje é só. Se você quiser acompanhar a gente, segue aqui no nosso Instagram. TVCLG, Portal Agatense. Irwan, underline, Dereck. E Matheus, underline, A.S. Acertei agora? Caraca, você decolou. Decolou o Instagram do cara. Para você que quer aparecer aqui no telão mais fute, manda aqui sua jogada no nosso Instagram. Ou em algum outro contato. Você quer deixar seu número, Matheus? Então, alguém entrar em contato com você? Bota aí meu número. É sete... Você está com fome, meu querido? Estou com fome, cara. Já é quase duas horas ainda, não comi nada, querido. Valeu, galera. Estou até ficando mal. Meu querido amigo, está morrendo de fome. Por hoje é só. Acompanha a gente aí. Segue a gente na nossa rede social. Tchau. Falou. Vou pegar uns doces para você, viu? Cara, sem humildade. Caramba, eu sou. Tchau. 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 Tchau.